Na real nem tô não, mano, tá ligado? Que é falador, no frango das contas, né? Vai. Esse negócio que nós é moleque, tá ligado, parceiro? Vai tomar no cu. Ninguém dá porra nenhuma pra nós não, mano. Como é que nós tá? Fala, fala que eu não tô escutando, caralho, fala. Fala, porra, fala, fala. Tá achando que alguém dá alguma coisa pra nós, parceiro? Tá achando o quê? Vai tomar no cu. Esse é o pique, rapaziada. Nós é moleque doido mesmo, tá ligado, mano? Correria. Sem passar por cima de ninguém, entendeu, mano? Tudo que é meu tá bem guardado, tudo que é de você tá bem guardado, rapaziada. Sempre vai ter pico pra falar da minha vida, pra falar da sua vida, mano. E nós vai continuar fazendo o corre, mano, pelo de verdade. Pela família Xeracois, tá ligado, rapaziada? Ninguém me dá nada não, mano. Ninguém me dá nada não, tá ligado? Tudo aqui, ó, 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 por causa de mim mesmo, ó, por causa de mim mesmo, tá ligado? Tudo, tudo, ó, ó. Tá ligado? Nós tá fazendo acontecer, família, nós tá fazendo acontecer, mano. Tá ligado? Cadê a rapaziada aí? Cadê o... Deixa eu mandar para o Tocano entrar aqui. Então, mano... Queria agradecer, rapaziada, as páginas que me postaram hoje, tá ligado, mano? Vi uns comentários, uns mano falando, ah, mano... Mano, não é trap, esse mano é trap, não é artista, não sei o que, rapaziada. Não tô nem aí pro nome que vocês me der, não, mano. Se é trap, se não é trap, sou trap, foda-se parceiro. Quero saber do dinheiro, meu mano, tá ligado? Quero saber da grana. Acho que eu tô aí, é, mano, pra alguma coisa. Nem pra porra nenhuma, não, mano. O bagulho é esse aqui, ó. Quem continua no Brasil, tá falando? Tá ligado? Nós tá fazendo, demorou? Aí. Quem acerta? Quem acerta o quanto tem aqui? Tá uma satisfação pras páginas que postou aí, demorou, mano. Gratidão por tudo. Tem uns camarada que acham que pai, mãe me deu alguma coisa, né, mano? Que tem alguém que me dá alguma coisa, que tem alguém que faz a correria por mim, mano. Que produz meus clipes, que corre atrás, que paga meus clipes, né, mano? Que paga meu carro, que paga meu seguro, que paga meus bagulho. Tem ninguém que paga porra nenhuma, não, família. Se o papo não é dólar, nem quero escutar. Tá ligado? Ninguém paga porra nenhuma, não, mano. Esse é o papo. Eu quero saber, meu irmão. Eu quero saber, meu irmão, eu quero saber, meu irmão. Aí, família, aí, ó. Isso aqui é pros bicos, demorou? Fala. Fala. Fala que eu não tô escutando, porra. Fala. Fala. Fala, lucido. Tomar no cu. Porra de trap, né? Trap, parceiro. Quero saber de nada, não, mano. Oxi. Esse cara tá achando que eu tô ligando pro nome que eles tão falando. O que nós falo é verdade, tá ligado, rapaziada? Que nós não precisa mentir, não, mano. É só o papo reto, tá ligado? Letra nenhuma, mano. É fictícia, não, entendeu? Quando tem aqui, ó, vai ganhar um pix, demorou? Quem acertar aqui, quando tem aqui, vai ganhar um pix. É fictícia, não, mano. Como é que é essa, Marina? Fala pra esses bicos aí, mano. Fala pra esses bicos, seu. Oxi. Esse cara tá achando que tem moleque aqui, mano. Vai tomar no cu. É nóis, família. Tá ligado, meu mano? Satisfação, rapaziada. Só queria agradecer mesmo, tá ligado? Peraí que eu vou montar a TV aqui. Queria agradecer as páginas que me postaram hoje, mano. Demorou? Geral que postou, satisfação. Muito obrigado por tudo, rapaziada. Tamo junto. Mano, os bicos que tá comentando aí. Foco, força e fé pra vocês também, tá ligado, rapaziada? Pode comentar o que for. Quero saber do meu, parceiro. Demorou? Quero saber de mais nada. Só do que é meu, mano. Tá ligado? Enquanto nós estivéssemos, ó. Que o foco é esse aqui, tá ligado, rapaziada? Ó, deixar a família bem, deixar os malucos, deixar os irmãos bem, tá ligado? Feio, Samarino, os feio, tá ligado? Relaxa que já já ele lança o Grills. Já já ele lança, né? Demorou. Deixa ele lançar, danada não. Deixa ele lançar, parceiro. Xeré Crazy é só nós mesmo. Xeré Crazy é só nós, pô. Os caras acham que é de hoje que nós estamos aqui, mano. Os caras acham que é de hoje que nós estamos na caminhada, né? Que nós nasceu rico mesmo, demorou. Fazer o quê, né, mano? Pode achar o que você quiser, parceiro. É isso, família. O que nós estamos aqui?